Bem consiga as 10 propostas para esse mês de janeiro ali na Ecotop. Proposta número 5, Tulex, Nha Zeros. Proposta número 6, Jan Niguim, Dançar. Proposta número 7, Maica Monteiro, Tinta Senta Jove. Proposta número 8, Joceline, Pode Beijar. Proposta número 9, Shade B, Futuro Catano. E proposta número 10, Manu de Tarrafal, Da Love. Como de sempre, Diabo Sabe, então entra lá na página de Record TV Cabo Verde, vai lá no comentário e dá o voto. Atenção, o voto conta somente na página de Record TV Cabo Verde, ok? No comentário, deixa o voto.